Olha o Brejão aparecendo aqui, no estado de Alagoa, tamo junto e misturado aí. Tá, beleza, vai cair. Primeira. Vindo ao Marcesa e em Jozinha. Só o ouro. Só o ouro, né? Tamo junto e misturado. Misturado, misturado. Beleza, valeu, um abraço. Ele é o Zenão. Assiste o canal do Tinguetizil, mora em Pernambuco no Brejão. Tamo junto e misturado, viu? Eu tenho 9.0 A puro registrado pra vender. É mesmo? Do jeito. Mas é bom mesmo eles? Só o filé, com papel na mão. Sério. Então é só gravar e mandar o vídeo pro Tinguetizil. Na hora. Beleza? Tamo junto e misturado. Na hora. Valeu, um abraço. Eu quero o seu cartão. Rapaz, eu não tenho mais, se tu quiser mais cá. Eu liguei pra você, mas você não atendeu, eu já liguei várias vezes. É porque, rapaz, é muita ligação, rapaz. Você colocar. 87. Sério, irmão. Fala o teu número. 9, 81, 12, 49, 28. César Barbosa. César Barbosa. César, quando eu chego em casa aí eu tiro. Pronto. Beleza? Aí eu te mando um alô. Na hora. Beleza? Tá certo? Tamo junto e misturado. E manda um abraço lá pra César Vinícius Barbosa, lá em Brejão. É meu filho. Aí o Sandimécio que tu tá vendendo lá o quê? Tá na Buzerá Puro. Eita, rapaz, é top mesmo. Resistado. Com certeza eu vou ficar muito grato com esse vídeo aí, viu? É, Otto. Foi um prazer, viu? Foi um prazer, meu. Valeu. Um abraço. Isso aí. Vamos prosseguindo aqui. Vamos prosseguindo.